E sempre aí eu vou sair de casa Eu vou ligar Desculpa, eu vou ligar Pronto, pronto, já perdi Pessoal, já na hora de escovar o dente Ei, escova o dente, escova o dente Mas eu não quero escova do dente Mas tem que escovar, anda Tirei Oi, Piqui Pai, tudo bem com você? Tudo Você fica de castigo Desculpa, essa aqui Desculpa Ei, desculpa, essa moça aqui Eu também Ei, desculpa, essa moça aqui Hoje que você vai tomar a vacina Não quero você tomar a vacina sim Não, não quero Eu vou partir aqui Ei, Beca, é o diabo da vida É mesmo? É O diabo da vida, olha que mesmo Gente, gente O que que foi? Hoje é feliz dia das irmãs Feliz dia das irmãs, Ryan Obrigado, Brinda Maria De nada Não, você não pode comer Esse aqui Para o Andarawa Obrigado Segure Socorro Por que isso aqui? Peguei Vou, socorro Legal, você quer É isso O que que foi? Andarawa tomou vacina Deixa eu ver Segura Uh, tomou vacina Ana Ei